oi tudo bem com vocês então esse aqui é vou continuar minha série maravilhosa de reagir no hentai e é esse aqui é o moncafé yori aiokominute não sei como é que se fala aqui desculpa em inglês tá tipo with love the monster café é é isso então aqui vai aparecer aqui ó mangaki censurado e eu vou reagir ele vamos começar agora 1 2 3 e tá em inglês hein olha só que maravilha o o o primeiro e único meio de café no japão tem é garotas monstros tá esse é bem-vindo mas tá que bonitinha você também não é pra eu é prazer em conhecê-la olha só aí matar o é quanto monstros é café é massa aqui bonitinho olha a papa aqui a irmã da papa a miserável vamos continuar aqui segunda página eu tô no site aqui ainda tá na cidadã zéxixi na cana caguei para história aqui já é que é uma é uma bonita e gramurosa e nem costurada a a tribo das lá me olha só welcome back ira chamar Um dia eu realizei alguma coisa, tinha realizado alguma coisa. Ele é uma safada, ele vai lá todos os dias pra ver ela, pra ver lá mesmo. Ah tá, aqui ninguém discrimina, tá bom. Ah, que dó! Eu não consigo ler porque você vai dar uma frente, tá gravando isso aqui. Que dósta, né? Tá, vamos lá, página 3? Não esqueça de trancar, de trancar é quando você sair, entendeu? Eu vou deixar limpeza pra você. Party timer, não sei o que isso não. Um mês depois. Execução, would you like to submit a time? Não. They are just left lovers admitly, não sei nem o que. Isn't this worse? Não. You did a good job today. Ah, tá bom. Parabéns. É... Você fez um bom trabalho hoje. Hum... Admicron. Você realmente... É... Tá fazendo um grande... É... Uma grande ajuda por vindo aqui. Algo assim. Não tem humanos trabalhando ali. É isso mesmo. Então... É... 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 Aqui é tudo feito pra sub-humanos. Sub-humanos é tipo essas criaturas aí. Hum... Eu entendo. É... Tô tentando... É... Considerar... Me considerar... Porque eu sou humano? Sou anti... Invite me to have... Não consigo ler porque eu sou da frente. Tá. Trinta e quatro páginas. Meu Deus do céu. Tô na cinco ainda. Como é que é? É... Então... Que tipo de garota... É... Você... Prefere algo assim? Não sei. Eu não vou deixar você sair antes de você... Me dizer. Humu... Ga... Não sei... Ah... Por que você decidiu trabalhar aqui? Rajimekon. É que... Que você prefere da minha casa. Mentiroso. Mentiroso. Ah... Tá. She is a beautiful girl. Tá. Ela é uma garota bonita. Que... Que... Takes good care of me. Eu não sei... Não sei... Não sei... Can sometimes be childish... Childish. Só infantil. Vou ver pra... She... She was before I go. Nossa... Essa é a primeira garota que falou com ele. Ai... Que feliz... Quando eu cheguei... É... Primeira vez nesse café. E eu... Você não... É... A Snakes. Tá. But... Mais... Mais... Eu sou uma lábia. Eu sou mais velho que você. E a parte de baixo do meu corpo é... De... De... Cobra. Snake cobra. Hum... Eu não... Eu não... Eu não ligo se você é uma lábia. Ou se você é mais velha que eu. Eu amo você Neneco Sam. Não... Puf... 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 Tá... Really? Tá... Mostrou a croaca nisso... Como? Meu Deus do céu... Completely different from a human... You know... É... É... Completamente diferente de um... De uma humana... Sabe... É... Eu tô vendo mesmo. Isso aqui é uma croaca. Isso... Não é nem... Eu não enchei nisso é uma cro... Colaca. I'm sorry Neneco Sam. Desculpa! You are beautiful pink snake pussy is the lead. E se você é um lindo, PINK, Snake PUSSY, é tão sexy, hahaha Não, não falou isso... Suma... Sua bonita... É... Sua bonita... Rosinha e... E... Crock de... De... De serpente! Isso é tão bonito! Mas... Agora diz, big because of me, ta, well, I have a feeling for you too, hum, aceita a mesma coisa então, não pode, pecado, ta, regime com, hum, ta, ali vai colocar, aqui na craque, hum, como é, ta, pula a página, hum, What is this, is this her neneko san's pussy, yes, is the neneko san's pussy, oh man, it feels so good, nossa ingles é tão horrível, it's warping itself around me and, undulating, in waves, não tem o que dizer não, This is, eu não consigo ler pro sábado lá frente, não dá, it's sucking it out, hum, hum, I came inside neneko san, ou, hum, sabe, entendeu, é, na neneko san, só as vezes gostoso, mas, às vezes gostoso, como assim, coming out, hum, nossa, ela fez, Ela fez, ela fez também, ela fez, tá vendo essa cara que ela tá fazendo agora, tão vendo essa cara que ela tá fazendo agora, sabe o que significa, ela é, cê lembra da, da cara da horse pussy, então, essa aqui é a cara da snake crack, Eu só pego bizarriz pra ler, é, eu sei, eu sou muito, this time I will have you live, live, they are, nossa, que, eles são gigantes, ele falou, ó, they are really, é realmente grande, ficando, Tá, nossa, que gigantesco, tá gerado, tá, pulando, aqui 12, hum, ai, regimecão, I love this, hehehe, regimecão, is the most like, we, we are doing it like two humans would, tá, nós estamos fazendo isso como dois humanos fariam, é, Mais ou menos, hum, tira o fato que você tem uma croaca, so, I love how it's going in, in and out, hum, I'm going to lose my mind, não perca a sua, não, perca a sua mente, não, não fica louca, não, calma, Olha que maravilha, né, que adivinha que acabou a, 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 a bateria, bateria não, memória, no celular, eu vou continuar isso aqui, What, what sex with you are humans like, tá, I love you, Nene Kussan, it's a, não sei disso aqui, I really do love you, that's not fair, say it now of all times, Tá bom, sim que acredito, precisa ficar longo pra caramba, nossa, pra renderizar, nossa, vou sofrer, me too, tá bom, I'm coming, I'm coming, Ela tá, 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 ela tá um anúncio. Nós estamos agora, não, nós estamos agora começando um namoro, é isso mesmo que ela me falou. Que nem me coçou né? U2 aren't even dating yet? Vocês não estavam namorando antes? Ahn? Were having time we let U2 be all alone too? Is that what for tá bom. Só porque eles estavam sozinhos, não quer dizer que eles estavam namorando antes, mas agora eles estão. I mean, if you still hand start going out with each other, I would like, likely taking in for myself. Que isso, tá louco? Não faz isso não. Pega a dela não. Até com os filmes, olha só. Hahahaha. Acabou, né? Ajimekan. Ajimekan. Não consigo ler. Ajimekan. Smiley. Ele é apenas meu. Tá. Ahn, o senhor tava brincando. Estou tão feliz. Tá, acabou. Acabou? É. Ah, o outro é tipo, é tipo, é esse que tá colorido, então é vários... É... Ah, eu não sei explicar, mas é colorido e o outro tá preto e branco, tá? Depois tem página mais. Então, isso, acabou. Finalmente. Hahahaha. Ai, meu Deus do céu, que coisa. O que que eu ando vendo hoje em dia? Nossa, o que que eu ando vendo hoje em dia? Eu não entendo. Quando eu ando vendo hoje em dia? Nossa, eu só vejo porcaria. Não pode ser, não. Oh, eu só vejo porcaria. Ai. Então é isso, pessoal. Deixe seu like se você gostou dessa porcaria. E se você tá afim de uma lâmia, lá no meio de café. Você vai achar uma. Ó. Além de você achar uma... Uma lâmia, você vai achar uma... Uma centaura. Um horse pussy lá. E você vai encontrar uma das irmãs da papia. Que é uma arpia. Olha só que maravilha, né? Hum... Então, não esquece, hein? Deixe seu like maravilhoso se você gostou de ver eu lendo hentai aqui. E coloca nos comentários aí um hentai pra eu reagir. Seja mangá, tá? Porque anime... Eu tenho problema de levar algum... Algum direito autoral aí, né? Perder meu canal de que negócio é a última vez, né? Então, tem que ser mangá, um mangá hentai. Pode ser qualquer coisa. Manda aí a oi pra mim. Você manda, sei lá, negócio pedófilo pra mim que eu vou ler também. Você me manda desofilia que eu acabei de ver agora. Você manda de qualquer coisa, tá? Pra eu reagir. Tem putanari, mano. Putanari também que eu vou ver também, tá? Putanari. E... É, deixa seu like. É de boa. De novo, tô falando da... Deixa o like. Se inscreve no canal. Obrigado por ter visto aí. Olha quem tá aqui. Olha aqui. Tá vendo isso aqui? Isso aqui? Isso aqui é... É... Snake Croca. Esse aqui é o horse pussy. Snake Croca é o horse pussy. Adeus.